. Beleza? Diego Figueroa, aqui na CrossFit para Deus. Lembrando a todos que estamos nas últimas vagas do nosso curso, dia 21 e 22 de setembro, Powerlifting nível 1 e nível 2. E agora nós vamos demonstrar para vocês algumas das técnicas que nós vamos trabalhar no nosso curso. Hoje, o dia é de subir. Vamos lá! Bem, agora o Diego vai fazer uma demonstração de Bench Press com 107 kg. Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dia de subindo, curso médico orleute na CrossFit para Deus! Vamos lá! Boa Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Aê Boa A primeira? A segunda foi também, cara, que eu só tirei da Inés É, como que eu aperto? É aqui, ó Ele tava filmando? Tá Ó, tá contando o relógio Diego Figueroa 121 quilos Medi-Power Lift CrossFit Proteus 1, 2, 3 Dois Descubках Oi os Vai, 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 mais um pouco, mais um pouco. Boa! Boa! Vamos, vamos, puss, 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 puss. Boa moça! Eu tenho uma cara de pé melhor? Fala, Maia. Bem, agora a bench press, com estabilidade na barra. Utilizando-se de acessórios com elástico e querobel. Bora! Bora! Pegadinha fechada. Eu tenho um seu prazo! O que está mal com a minha cara? Eu tenho uma criação de garota. Eu tenho um seu prazo! Eu tenho um verso, eu tenho um verso, eu tenho um verso! Força, 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 força. Boa. Não tá gravando um em cima do outro, não? Tá separado? Beleza. Então manda ver. Concentra aí. Marcelo e Gotte, que eu assisti para o Teus. Pro curso Mad Powerlifting dia 21, 22 de setembro. Nível 1, nível 2. Vamos lá. Bench Press, Closet Grip, com instabilidade na barra. Acessórios usados. Elástico e querobel na barra, nas extremidades. Bora. Mais um, mais um, mais um que dá. Sobe. Galera, mais informações sobre essas técnicas de treinamento de força. Compareçam ao nosso curso.